A minha primeira vez foi num lugar meio reservado. Foi com uma mulher. Foi assim, meio surpresa, né? Uma coisa meio diferente. Como primeira vez, vamos dizer assim que foi entre regular e médio. Depois foi relaxando e acabou sendo muito legal. Eu tava super aqui, super assim. Foi meio estranho. Depois da segunda aí já, né? Do jeito que nós gostaríamos que acontecesse na primeira. Foi bom. Eu esperava, ela atingiu. Não tô mais com essa pessoa, mas enfim, foi bom. Mas eu acho que foi muito bom. Depois disso nunca mais parei. Tinha ele que broxou, ele broxou. Vamos voltar pra primeira que agora nós sabemos com o que é que faz.